Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando os cálculos que eu fiz a respeito do cereiro para ver qual que compensa mais, qual que rende mais, ainda mais lucro e eu acredito que os cálculos que eu fiz aqui, eu ainda não tenho avestruz, fiz porco, ovelha, bode e vaca e é o porco que eu vou mostrar para vocês aqui agora, nas pedias que eu fiz. E o porco ele vai render aqui ó, mais que os outros, eu peguei com base na última coleta que eu peguei, foi no outono do terceiro ano, rendeu isso daqui e eu vou mostrar para vocês como que foram os cálculos. Então a primeira coisa que eu levei em consideração na hora de fazer os cálculos é as habilidades. As habilidades que vão estar interferindo é o coletor e o botânico, que o coletor aumenta 20% de chance de você pegar um a mais, um item a mais, e o botânico todos os itens vêm com qualidade alta, qualidade alta no caso de índio. A gente também vai ter o rancheiro, produtos de animais, no caso do pastor né, que as ovelhas produzem mais lã, também diminui a qualidade, aumenta a qualidade dos itens, e o artesão. Então aqui o primeiro é o celeiro, coloquei aqui o valor dos itens, a gente pegou, a quantidade que eles eram, e o valor multiplicado, e aqui vai dar o total. Então, lembrando que o total aqui eu divido por 9, porque eu tenho 9, o porco, uma vaca, uma cabra e uma ovelha, totalizando 12. E aqui é o que eu peguei, e se eu fosse vender os itens direto, se eu estivesse com a profissão de rancheiro, aí aqui os itens abaixo e abaixo de baixo, aumenta um pouco o valor dos outros itens, se eu estivesse com o rancheiro e o mestre de celeiro, que tem nesse caso a ovelha, além de que ele diminui, o tempo, né, ela é 3 dias, quando ela fica adulta, quando ela fica com mais de 4,5, vai pra 2 dias, e se você tiver o mestre de celeiro, ele vai pra 1 dia, todo dia então, ela fica dando lã. E aqui a gente pegou sem nada, que no caso aqui ainda tô com o botânico e a coleta, né, mas a diferença é muito grande, mesmo que tivesse, se eu tira uns 20% aqui não ia dar. E depois com o rancheiro, e com o rancheiro mestre do galinheiro, que a ovelha chega próximo, mais ou menos, do povo. Mas, como eu não tentei muito cálculo aqui, porque a gente, principalmente, vai pegar o item e vender ele cru, né, sem processar, sem fazer nada, nem. Então a gente vai ir na aba do artesanato. No caso das trufas, a gente pode transformar em óleo, leite em queijo, né, queijo de vaca, queijo de cabra, e a leia em tecido. Lembrando que tem alguns casos que não compensam, por exemplo, a trufa, se você tiver com uma trufa de irídio, e você não tiver nenhuma classe, nada, que tenha nenhum bônus, compensa mais você vender a trufa de irídio, do que você processar ela em óleo. Então, a gente tem até aqui, ó, se você não tiver nada, em 1605, então, daqui pra baixo, na trufa de ouro, pra pé normal, compensa você processar, virar óleo pra vender, e de irídio, compensa você vender a trufa, já de uma vez. Pedindo com base nesse cálculo, então, esse aqui, a gente estaria sem nada, você vê que até diminuiu a quantidade aqui, e todas as trufas também não estão na qualidade de irídio, mas todos os animais estão com o máximo de amizade, então, seria mais ou menos isso daqui que iria gerar. Mesmo esse daqui, o porco ficaria em primeiro, ó, vai aqui em segundo, cabra e ovelha. Nesse daqui, tem no rancheiro, você vê aqui, ó, que vai mudar o valor de algumas coisas aqui que vai aparecer que é rancheiro. Então, aqui no caso, não vai mudar o valor aqui da trufa, eu marquei aqui, mas aí você vê que está com o mesmo valor, porque rancheiro não atribui, tá vendo? Ele só vai na profissão artesão. Então, aqui no caso, o que que aumentou foi só os outros valores, que aumentou um pouco mais, isso continuou basicamente a mesma coisa, rancheiro e mestre do celeiro. Aqui, nesse caso, a ovelha passa na frente, né, porque daí ela vai produzir mais lã. Então, ela fica em segundo lugar, aí mais ou menos fica atrás do porco. E aqui no artesão, que é onde que o porco, você já vê que ele aumenta a quantidade aqui, né, porque ele aumentou o valor, mas continuou com as mesmas quantidades. A coleta, se você tivesse só a coleta, sem nenhum outro buff, como que iria ficar aqui? Então, eu ia dar um pouquinho a mais ali, porque ia aumentar a quantidade. Seguindo a mesma lógica lá, da parte de cima, né, isso aí é compensado do ouro pra baixo, produzir óleo, dali, você vendia a trufa de erídio. Se você tiver coleta e rancheiro, também não vai ter muita diferença, só os outros de baixo aí que aumentam o valor. Se você tiver coleta, rancheiro e mestre do celeiro, só as ovelhas, mas também não chega perto. Se você tiver coleta e artesão, aí já vem aqui, ó, o ofício de dinheiro é o valor máximo. Porque daí todo o óleo de trufa vai compensar o CVD. Aí não importa se os itens são de erídio ou não, porque você vai, todas elas, você vai fazer o óleo de trufa pra estar vendendo. Aqui, no caso, se você tiver coleta, botânico e rancheiro, é só vai aumentar os outros valores. Coleta, botânico, rancheiro e mestre do celeiro, também só vai aumentar o valor da ovelha. Coleta, botânico e artesão. Olha, aqui a gente tem a mesma coisa. Que é o valor que a gente vai estar vendendo, que é o valor máximo ali. Que é o mesmo valor desse daqui, ó. E coleta e artesão, sem botânico. Botânico aqui não faz diferença. Porque, como eu falei, a qualidade de erídio, mas se você vai transformar tudo em óleo, então, na qualidade em si, não vai interferir. Então, aqui a gente acaba ficando com o melhor valor do porco, 50 mil com a médica que eu peguei. Lembrando que o porco, ele não tem uma quantidade fixa que você pega. Que nem a vaca, é um por dia. A cabra, é um a cada dois dias. Que daí é a da 14. A ovelha, é um a cada dois dias. Se você tiver a profissão, fica um por dia, que é 28. E o porco é meio que aleatório. E você tem que ir lá e coletar. E os outros, dá para você pegar pelo coletador automático. Então, no caso é o porco, que fica o que vai render mais, né. Desde que você tenha artesão e a coleta, para melhorar. Botânico opcional, não vai interferir. E depois vem a vaca, ou se você tiver a ovelha, né. Com a profissão do pastor. Se não, vai ser a vaca e depois vai ser a cabra. Tá bom, galera? Lembrando que quem quiser, se inscreva no canal, avalie o vídeo e participe nos comentários. Sugestões, dicas, se vocês tiverem alguma outra coisa que vocês acham que não levei em consideração, que seria bom avaliar. Outra coisa que vocês querem que eu avalie, comenta aqui, porque essa é a estratégia que eu vou usar na minha fazenda. Obrigado por quem assistiu, até mais.